Oi, gente linda! Estamos aqui pra mais um vídeo do nosso especial de planners 2022. E esse é o último planner que vamos abrir juntas. O planner da Aloha Arte e Papel. Vou pegar aqui. Caixinha aqui, ó, belíssima. Vamos abrir juntas. E antes da gente abrir, já vou falar que o da Aloha foi o planner que eu escolhi o ano passado. Esse ano, no caso, né? Calma, a Juliana ainda estamos em 2021. Então, foi o planner que eu escolhi pra fazer este ano, porque ele tinha muitas coisas que me agradavam. E funcionou muito bem pra mim esse ano. Então, ele é um fortíssimo candidato à minha escolha. Sempre é, porque eu amei. Então, vamos abrir juntas, página por página, ver as mudanças que tiveram esse ano e ver tudo em detalhes. Bora! Bom, então, abrindo a caixinha, né? Abrindo vem um avisinho aqui, ó. Fofo, Oi, Ju, tudo bem. Sobre a Aloha, o planner 2022 e o que ele tem, né? Capadura laminada com elástico, bolso em papel perolado com textura, manifesto pro novo ciclo e o cupom de desconto ZURROMANO! Então, aproveitem o cupom de desconto. Ele vem embrulhado neste papel verde, que eu tô até com dó de abrir, gente. Mas vou tirar o planner daí mesmo. Aí, tirando o papel verde, veio o quê? Veio o Conecte-se, Conecte-se Mais. Muito fofo. O que te faz bem. Um negocinho com as redes, o site da Aloha. E uma cartelinha de adesivos muito fofa. O planner veio dentro desse saquinho transparente, também pra quem quer levar na bolsa sem sujar, sem perder os itens. Dentro do saquinho, o planner também veio embrulhado em uma cedinha branca muito fofa. Deu até dó de abrir, confesso. E aí, junto com o planner, veio na mesma estampa um caderninho com páginas em branco, um caderno de anotações e um marcador de página também na mesma estampa, tá? Ah, eu acho super fofo, gente. Acho que o planner fica super combinandinho. Ele veio escrito Bom dia, gente linda. Então, personalizado também. E o Aninho 2022, com a capinha que eu escolhi. Ele tem o elástico pra abrir, os bolsinhos canguru aí, pra guardar itens tal. E eu gosto do planner da Aloha, porque ele é todo coloridinho, gente. Aí tem aqui, ó, meu manifesto pro novo ciclo. Assine aqui pra que o universo conspire a seu favor. Uma cartelinha de adesivos. Aqui, falando sobre a marca, cuidados especiais. Explicando como é que faz o planejamento anual, mensal e semanal. Dados pessoais, com redes sociais e informações extras. Lembra que se for tirar o planner, gente, cuidado com o que vai anotar aí. Dados profissionais também. Informações bancárias e cartões de crédito. Gente, informações bancárias e cartões de crédito, nunca se for tirar o planner de casa, tá? Aí tem metas pra 2022, metas pessoais e profissionais. E virando, temos o calendário de 2022 e o calendário de 2023. Virando a página, temos o ciclo lunar de 2022. Então, explicando como que as fases da lua podem te ajudar. E minhas listas. Então, espacinhos aí pra você fazer listas. Virando, tem o planejamento anual, mês a mês. Pra você anotar as coisas mais importantes do seu ano. Virando, tem o plano de ação. Então, pra realizar sonhos, né? Duas páginas de plano de ação pra realizar sonhos. Virando a página, temos a roda da vida. Que é uma ferramenta que permite avaliar o seu nível de satisfação em diferentes áreas da sua vida. Pra você pintar. Aí tem o controle anual, meu ano em pixel. Dicas de autocuidado. Eu gosto que o planner da Aloha tem umas dicas no meio do planner. É muito fofo. Minha rotina de autocuidado. Então, uma tabela pra você anotar a sua rotina. Melhores do ano, livros e filmes. E melhores do ano, séries junto com as temporadas. Muito legal. Senhas de sites e apps. E contatos importantes. Cuidado se forem tirar o planner de casa. Eu vou sempre avisar isso, gente. Pra ninguém cair na inocência de perder o planner com tudo da vida. E anotações. Então, aqui uma página de anotações aleatória aí. Pra você anotar o que você quiser. E a capinha do mês, que é mais grossa. Então, é de uma folha mais grossa. E tem a orelhinha do mês, que é super importante pra mim. Aí atrás temos o meu mural. E começa a primeira página de janeiro. Com objetivos do mês. Anotações, datas importantes, consultas, exames. Metas de autocuidado. Controle de ciclo. Virando a página, tem o janeiro, né? Então, tem o mês aí, o calendário todo. Com prioridades e para lembrar. Aí tem o controle financeiro mensal em uma página. E o plano de rotina ideal. Um espaço livre pra você anotar as atividades que faz toda semana. E aí tem os exemplos, né? Academia, aula, terapia, enfim. Você também pode usar como cardápio, cronograma de postagens, etc. Virando essa página, temos a página da semana. Lá em cima tem prioridades da semana. Do outro lado tem controle de hábitos. Gratidão da semana. E a página dividida em três blocos e duas linhas em cima. Pra você colocar destaques daquele dia. Então, o mês inteiro é assim. Cada mês é de uma cor. O que eu acho super legal. Ai, eu amo, gente. Sério, o Planner Coloridinho conquista meu coração. Vamos lá pro final do mês e ver o que tem no final do mês, então. Este ano tem uma diferença, gente. No ano passado, o final do mês era uma folha. Tinha assim... É que o meu já tá... Ele tá todo anotado a folha já, gente. Pera aí, mas eu vou mostrar se eu conseguir achar uma que tá livre aqui. É, não vai ter nenhuma livre, gente. Mas eu vou mostrar aqui. Porque eu usava antes, ó. O último dia do mês aqui. Tava aqui o último dia. E tinha esta página em branco. Que eu usava pra anotar aqui, ó. As entregas que eu tenho de marca. Então, aqui eu anotei as entregas de embeleze do mês de janeiro. Então, eu usava pra colocar, assim, uma página em branco. Pra eu anotar o que eu tinha que entregar de trabalho, coisa do gênero. E ali, tipo, descrever certinho. Já esse ano, temos este resumo do mês, né? Então, o que que é? Fatos importantes. Melhores momentos. Melhores lidos. Melhores assistidos. E avaliação mensal. Pinte uma nota de 1 a 5 pra avaliar cada área da sua vida. E o que eu farei pra melhorar. Então, esse ano não tem a página em branco no final de cada mês. Que nem o ano passado. Mas continua tendo o meu mural, né? No começo do mês seguinte. Que é, querendo ou não, uma página em branco. Então, dá pra você usar pra anotar o que você quiser, né? Então, vamos para dezembro ver como que é o fim desse planner. Cadê? Dia 31 de dezembro, então. Dia 31 de dezembro, um sábado, aí um domingo, né? Um de janeiro, no caso. Virou, tem o resumo do mês. E já na outra página, retrospectiva de 2022. Com melhores momentos, fatos importantes, lugares que eu conheci. E o que melhorar em 2023. Virando, tem o balanço financeiro anual. Que é muito legal. Não são todos os planners que tem. E aí, sim, tem algumas páginas em branco. Pra você anotar o que você quiser. Que não coube ao longo do planner. Ou, enfim. Que você queira anotar depois, no final do ano. Fazer um negócio. Então, é isso, gente. Este é o planner da Aloha Arte Papel. Que é o planner que eu escolhi pra 2021. E agora tem o de 2022 também. Acho que diferenciais tem o financeiro anual no final dele. Que é muito legal. Eu gosto bastante dessa página no começo do mês aqui. O plano de rotina ideal eu gosto bastante. Principalmente se você tiver aulas específicas na academia. Ou se você tiver, sei lá, um dia que você faz terapia. Eu acho bem legal o plano de rotina ideal. Porque você consegue também ter a visualização da semana ali. Numa página inteira, sabe? Eu senti um pouco de falta da página livre no final do mês. Tem as páginas livres no final do planner. Mas eu senti um pouco de falta das páginas livres no final do mês. Porque eram páginas que eu usei bastante esse ano. Mas ainda assim, aqui, ó. Tem... O que eu notei é que, por exemplo, eu usava a página livre bem pra uma coisa de trabalho mesmo. Pra anotar coisas de trabalho. E aí eu notei que o resumo do mês que ficou no lugar dessa página em branco. É uma coisa bem pessoal mesmo. De autoavaliação, autoanálise, né? O que pode ser interessante também pra fazer ao longo do ano. Porque às vezes você só fica lá no final do ano ou no começo e você nunca vê, né? Então eu achei legal que tem mês a mês, sabe? Então de repente dá pra você anotar números de redes sociais. Dá pra você anotar horas de trabalho. Sei lá, o que você precisa melhorar. O que você precisa deixar embora, sabe? Essas coisas. Eu gosto muito, gente. Tirando isso, esse ano também mudou um pouquinho aqui o bolsinho canguru. Que tem brilho e textura. É legal a gente ver esse aqui porque dá pra eu comparar bem. Porque é o que eu mais conheço, né? Então assim, achei muito legal, gente. Muito lindo o planner. Ah, gente. Não tenho o que dizer, né? Foi o que eu escolhi pra usar em 2021. Então eu achei que valeu super a pena, sabe? É isso, gente. Esse aqui foi o planner da Aloha de papel. Eu vou ver o preço. Pera um minutinho. Olha, gente. A gente ainda tem a capa do meu de 2021, mas pra 2022. Chama Happy. Essa capa aqui. Que é a que eu usei esse ano. E a capa que eu escolhi pra este ano, que é essa rosa com folhagens, é a Tropicana, tá? Então o planner 2022, Tropicana. Ele custa R$155. Ele tem o miolo vertical, que é o meu, tá? Então dias na vertical. Ou ele tem dias na horizontal, tá? Você pode escolher. Você também pode colocar o seu nome impresso na capa por mais R$25. Que nem tá aqui o bom dia, gente linda. E aí se você compra o planner, você recebe o kit contendo o planner 2022 completo, o marca páginas combinando com a capa escolhida, uma mini caderneta sem pauta pra carregar pra todos os lados e a embalagem de organza pra ajudar a proteger o seu planner. Então é isso, gente. O prazo de produção são 15 dias úteis, completos após a compra. O tamanho da capa dele é 16,5 por 21,5. Tem o IRL branco. A capa é dura, de papelão forrado com laminação. E o elástico prata ou dourado, tá? São 208 páginas no miolo. E a impressão colorida em papel offset 120 gramas, tá? De gramatura. É muito legal, tá, gente? É um papel bem gostoso de escrever, bem grossinho. É isso, gente, linda. Este foi o planner, então, da Lohar de Papel. Se você gostou, deixa o seu like, que me ajuda pra caramba. Me conta aqui nos comentários se você acompanhou o especial de planners 2022. Qual foi o seu favorito? Me conta aqui o que mais você quer ver de planners. Então, como usar, como decorar. Me conta tudo aqui nos comentários. Se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. E é isso, gente, linda. Muito obrigada por ficarem comigo até aqui. Beijos gigantes no coração e fiquem bem.